Ela trabalha gostoso demais Ela trabalha gostoso demais No baile funk de favela ela se acaba com as amigas Fica doida procurando pico No baile funk de favela ela se acaba com as amigas Fica doida procurando pico Ela trabalha, trabalha demais Ela trabalha, trabalha demais Ela senta na cabeça, desce na minha pica reta E bem gostoso ela cai na pica do pai Ela trabalha, trabalha demais Ela trabalha, trabalha demais Começa lá na cabeça, desce na minha pica reta Bem gostoso cai na pica do pai Olha, a minha vida é uma prostituição Eu sou uma profissional do sexo Ela trabalha, trabalha demais Ela trabalha, trabalha demais Ela trabalha, trabalha demais Começa lá na cabeça, desce na minha pica reta E é bem gostoso que ela cai na pica do pai Hoje eu tô comendo ela, ela é foda Faz se cair na sua borda, ela é foda Hoje eu tô comendo ela, ela é foda Faz se cair na sua borda, ela é foda Ela trabalha, trabalha demais Ela trabalha, trabalha demais Ela trabalha, trabalha demais Começa lá na cabeça, desce na minha pica reta E é bem gostoso que ela cai na pica do pai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Vamos mais